Música Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera Sexta-feira dia 17 foi o meu aniversário e eu ganhei vários presídios incríveis Eu ganhei do pessoal esse cartão aqui com várias mensagens aqui bem bacanas Eu gostei demais, o pessoal sabe quem é Muito obrigado aí de coração a todo mundo que escreveu aqui nesse cartãozinho E passou esse cartão aqui com umas mensagens bem bacanas aí de aniversário, valeu Eu me dei de presente o Super Smash Bros Eu ganhei esse daqui do Lego Worlds Esse aqui também parece ser bem bacana esse jogo E eu ganhei também essa camisa aqui, ó Super descolada, muito massa Gostei demais dessa camisa, cara O pessoal lá do trampo me deu essa camisa Obrigado aí de coração também O pessoal lá do trabalho que me deu essa camiseta Meu irmão me deu essa daqui do Goku Também diferente, eu não tinha essa daqui Ganhei também essa miniatura aqui do por R$15,00 a primeira Depois as próximas vão ficar por R$30,00 As próximas eu já não sei se aconselharia vocês a pegarem Mas essa primeira aqui por R$15,00 tá valendo a pena Ele tá bem feitinho, ó Tenta fazer focar Ele tá bem feitinho E eu ganhei esse daqui, ó Olha esse presente que incrível Que a Hegeleusa me deu Trabalha comigo inscrita aqui também do canal Ela me deu essa caixa aqui cheia de coisa bacana Caixa personalizada aí Bem legal Vamos mostrar o que tem dentro dessa caixa aqui agora Ela veio com uma variedade de queijos Tem vários queijinhos aqui Chocolates Variedades aqui de croissant Veio uma variedade aqui de salgados também Um energético Um suquinho de laranja Viu duas coquinhas Uma tortinha de creme cheese Bees Pra dar aquela quebra no salgado E veio essa xícara Muito massa aqui Com o meu personagem do Pokémon GO Essa xícara ficou muito top Eu gosto demais de xícara Eu tenho várias aqui que eu coleciono E essa aqui ela me deu mais uma Ela já me deu uma outra Que eu já mostrei aqui no canal pra vocês Uma que ela colocou o meu personagem aqui na frente O Bob Max Também ficou muito top E essa aqui também ficou muito, muito legal Gostei demais dessa xícara também Obrigado aí de lezo de coração aí Por ter me dado esses presentes aí Incríveis E vocês que estão assistindo o vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Pra assistir os próximos vídeos Eu tô fazendo live de segunda a sexta De desenho E finais de semana Eu tô fazendo vídeos de Subway Surfers Entre outros jogos aí De consoles antigos Consoles novos também, beleza? Não esquece de deixar aquele like Pra ajudar a gente Comenta aqui embaixo E compartilhar o vídeo Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau